E aí pessoal, tudo bem com vocês? O que é que nós vamos fazer hoje? Um delicioso molho aos quatro queijos. Um molho com quatro queijos. Fica super saboroso. Vou passar a técnica para vocês. Aí você vai usar o queijo que você tiver no momento. Vou passar para vocês como é que é a técnica de fazer um excelente molho de queijos. Vou aproximar a câmera aqui para mostrar. Mas antes disso, quem está assistindo, mas ainda não se inscreveu no canal, não custa nada prestigiar aqui o canal, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar o like. Como é que vai ser o nosso molho de queijo hoje? Eu tenho 150 gramas de mussarela, tenho 150 gramas de queijo prato. Ah, eu não quero usar o queijo prato. Troca, coloca outro, usa um Golda. Mas a partir do momento que você usa queijos mais caros, seu molho também vai ficar um molho mais caro. Aí a gente tem provolone e tem o mussarela. Eu vou passar para vocês o percentual, porque o provolone e o mussarela, ou desculpa, o provolone e o parmesão são queijos de um teor mais forte. Então a gente coloca menos quantidade. Então a gente vai usar mais ou menos 35% de mussarela, 35% do queijo prato e 15% do provolone e 15% do parmesão. Então usando esses percentuais, seu molho de queijo vai ficar espetacular. Ah, eu quero acrescentar um quinto queijo. Lógico que pode, coloca um Gorgonzola, mas também num percentual mais baixo. Vamos lá, vou aproximar a câmera aqui e mostrar como é que a gente faz um delicioso molho de queijo. Porque tem uma técnica que eu vou passar para vocês, que é o RU. O que é o RU? Quem não é inscrito, de repente, não sabe ainda. Se inscreva para aprender várias técnicas da gastronomia nacional e internacional. O RU é a manteiga junto com a farinha de trigo. E aí você vai, não é torrar, logicamente, mas você vai cozinhar essa farinha de trigo para poder, quando você fizer seu molho de queijo, não estar com o sabor do trigo. Então você bota manteiga, trigo, eu vou mostrar como é que faz. Mostra o ponto do RU, porque tem o RU claro, tem o RU escuro. E aí depois vem com o leite, os queijos e aí fica joia. Vamos lá, vamos ligar o fogo aqui, fogo baixo, colocar a manteiga. Assim que a manteiga derreter, a gente vai entrar com a farinha de trigo e vai dar uma mexida para não embolotar. E aí a gente vai vir com o leite, tem um litro de leite aqui. Depois que a gente tiver com esse RU feito, que eu vou mostrar o ponto aqui, que é a farinha cozinhada, para não ficar com gosto de farinha, o seu molho de queijo. A gente entra com os queijos. Esses queijos, eu vou partir eles bem pequenininhos, em pedacinhos, mas você pode também ralar, não tem problema nenhum. É porque, é como eu disse no começo, eu estou usando queijos que eu já tinha na minha geladeira, fazendo um reaproveitamento para mostrar para vocês. Derreteu, já vem com a farinha, mexe aqui bem. Isso aqui, pessoal, é o que a gente está fazendo, é chamado de RU. Não pode torrar muito, a gente vai dar só uma cozinhada na nossa farinha de trigo, antes de colocar o leite. Se achar que o fogo está alto, desliga um pouco, porque essa panela é panela triplo, panela de fundo triplo. Falando nisso, já tem um vídeo nosso mostrando as funcionalidades de cada panela. Recomendo você assistir, é importante. Então, a gente aqui já está quase no ponto da gente entrar com o nosso leite. Isso aqui é chamado de RU Claro, que é para não deixar ficar com gosto de farinha o nosso molho de queijos. Eu já tenho aqui um litro de leite, ele está morno, não precisa ferver. E a gente vai acrescentando aos poucos. E vai mexendo aqui com esse foiei aqui, que é bom para a gente tirar, para não ficar a rebolota, digamos assim. Então, aqui já dá para acrescentar todo. E vamos mexer. A gente vai entrar com os queijos daqui a pouco, agora não. Vamos deixar dar uma engrossada primeiro, para depois entrar com os queijos. Isso aqui, pessoal, é a base de um bechamel, que é o molho branco, que a gente chama aqui. Logicamente que se fosse fazer um bechamel, aí a cada litro de leite, a gente usa três colheres de sopa de manteiga e três colheres de sopa de farinha de trigo. Por que eu estou usando duas? Porque o queijo vai engrossar também. Os queijos, quando derreter, vai engrossar o nosso molho. E aí no final, eu vou mostrar uma técnica que eu uso, que se a gente achar que está muito grosso, como é que eu faço para diluir mais? Não é pegar um leite que esteja frio ou gelado e colocar, não. Eu costumo usar creme de leite fresco. O creme de leite fresco, ele aguenta mais calor. Não vai talhar. Então a gente usa o creme de leite fresco para dar uma revigorada, vamos dizer assim, no nosso molho de queijo. E vamos apenas agora continuar aqui o cozimento da farinha. A gente só vai jogar os queijos quando a gente notar que já está querendo engrossar. Porque a gente fez o roux, cozinhou um pouco a farinha de trigo. E aqui também vai cozinhar a farinha de trigo. Então eu não quero misturar o queijo agora antes de passar pelo menos uns 5 minutos nesse movimento aqui, cozinhando a nossa farinha de trigo. Vamos lá! 6 minutos. A gente já pode, eu já sinto que está querendo engrossar. Logicamente que não vai engrossar a ponto de um molho bechamel, porque eu coloquei menos farinha de trigo. O que vai engrossar agora é o nosso queijo. Então a gente pode colocar tudo junto, não tem problema nenhum. Se achar que o leite está querendo ferver, a gente diminui o fogo ou até mesmo desliga por conta da panela de fundo triplo. E a gente vai devagar derreter todo esse queijo. Então vamos lá! Já está aqui querendo derreter todo o queijo. O fogo está baixo. Posso desligar um pouquinho. Por quê? Porque é a panela de fundo triplo. Aí a gente vai mexendo, incorporando e agora é a hora da gente temperar. Vamos usar a pimenta branca, um pouco de sal, mas pouca coisa mesmo, porque os queijos são salgados e a noz moscada, que dá todo um diferencial. Pode ter certeza disso, minha gente. Aí é a gosto. Eu vou botar uma quantidade boa, digamos assim. Então está aqui, temperado. Pessoal, está quase finalizado, mas lembrando, muita gente assiste os vídeos e não dá o like aqui do senhorzinho da internet, né? Aproveita agora, dê o like. Se não se inscreveu, se inscreva. Olha aqui, chegando no ponto o nosso molho de queijo. Como é que você usa para várias preparações, lógico. Se você quiser engrossar mais um pouco, pode colocar um pouquinho mais de queijo, mas quando ele esfriar, ele vai engrossar mais. E aí, como é que você guardar na geladeira de um dia para o outro, você usa um pouco de creme de leite fresco. Não usa o de caixinha, porque o de caixinha pode talhar. Pessoal, mais uma vez, obrigado aos milhares de inscritos. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Valeu! Um grande abraço a todos.